Conheça agora alguns dos avanços mais importantes da nova lei orgânica do trabalho. Entre os pontos que fazem parte desta legislação estão a retroatividade da Previdência Social, que deve ser recalculada a partir do último salário recebido. Esta lei propõe a redução da jornada de trabalho de maneira gradual. Além disso, garante a estabilidade plena dos trabalhadores. A normativa defende a igualdade de gênero em todos os campos trabalhistas do país. Estabelece também regimes especiais para domésticas, zeladores, vigilantes e outros. Também pretende regular o bem-estar dos trabalhadores submetidos à superexploração e a condições diferentes dos que se dedicam ao regime normal.